experiência um pouco diferente eu senti um peso nas minhas costas bem pesado mesmo me deu uma vontade de vomitar comecei a tossir e ele falou que estava acontecendo como se fosse uma cirurgia espiritual que os espíritos estava tratando e aí ele falou se encosta de um pouco senta um pouco fica um pouco ali espera um pouco aí que os espíritos estão trabalhando com você ainda e aí eu sentei e fiquei sentindo um pouco mal sentia bem uma vontade de vomitar tossir bastante enfim era como se tivesse botando pra fora algumas coisas ruins é explicar né não sei explicar mas enfim é agora eu estou me sentindo bem pra caramba e essa foi a experiência muito positiva eu sinto que alguma coisa no mundo espiritual foi destravada na minha vida foi o leonardo favaro ele fala assim é verdade que o umbral está esvaziando não sei que história é cada vez mais perdi só conferir é não é verdade eu tô falando sem perguntar porque cada vez mais morre mais gente como é que vai se esvaziar você está morrendo e vai indo é cada vez a população está crescendo e cada vez mais as pessoas estão morrendo e pessoas que têm débitos vai esvaziar vai um dia mas não vai acontecer isso ainda mas vai fazer a 100% vai agora que o planeta mudar de de nível vai fazer a 100% maior não vai mais existir imagina no umbral vai ser tipo a vila do chaves quando todo mundo vai pra capucos sabe só deixar na sala que era super movimentado o umbral na verdade ele é um estado mental da pessoa então por exemplo um dia estava na minha casa encontrei um obsessor um gordinho e tal aí ele morreu porque comia muito e ficou doente e morreu e ele foi para um umbral e me contou que qual que era o vício dele comida isso acontece é raro ter mas tem gente que tem inclusive tem que se controlar ele contou que ele ficava lá no umbral e aí ele via as comidas e ele não conseguia pegar as comidas comidas fugiam dele e é um lugar muito que ele tinha fome pra caramba então tipo assim ele viu um bolo ele corre atrás do bolo o bolo será voando juro por deus ele ficou um tempão nessa situação porque o umbral é personalizada e por exemplo tem um cara que gostava muito do corpo dele era funcionar no corpo dele ele morreu foi pra umbral o corpo dele começou a perseguir ele entendeu o corpo dele perseguindo ele mesmo é eu já ouvi história também de pessoas que ficam ao lado do corpo e vê apodrecer sim normalmente os suicidas veem isso o suicida veem isso e sofre pra caramba por isso que tipo assim a pessoa é fissurada no corpo tipo um fisiculturista e aí ele não quer se desapegar do corpo aí ele fica lá do lado vendo apodrecer o que acontece isso acontece também porque é personalizado que eu falei às vezes o espírito chega e fala assim veja uma nessa cara para um umbral eu vou por exemplo relato que eu já vi suicida que é um pouco normal o cara ia morrer com 60 anos ele se mata com 20 ele vai ficar 40 anos sentindo as dores do suicídio dele ele vai ver também a decomposição eu li esses dias um relato que meu irmão falou que é verdade que o cara ficou tipo 20 anos do lado do corpo dentro do cemitério ele não conseguia nem sair do do caixão dele e ele viu a decomposição do corpo dele depois pegaram os ossos colocar em outro lugar ele só ficava vendo isso porque ele só que ele falou que sentia cada mordida dos bichos na decomposição então eu vi um umbral dele tá sendo ali mas isso exato então é relativo esse negócio de um balta esvaziando porque o umbral realmente estado de espírito é muito porque se não seria seria o seguinte ó joãozinha mariazinha vamos matar nós vamos um umbral sofrer mais um junto sim mas não funciona assim se eles se matarem assim cada um vai para um lugar eles não vão se ver por uns 300 anos ainda existe um umbral só não existe um umbral um umbral tem um tem uma piada ele é tão ridículo né cara sonhar com uma pessoa de mil e oitocentos e ela falar o nome dela e você pesquisar a pessoa realmente ter existido e você nunca ter ouvido falar nessa pessoa antes isso é um fenômeno da mediunidade você realmente viu uma pessoa que realmente o espírito dela verdadeiramente o espírito apareceu você consultou e comigo acontece bastante isso né nossa direto hoje nem digo mais aí aparece não sei quem o cara fala vou pesquisar o nome o cara realmente existiu entendeu normal ó a outra pergunta que você fala sobre isso aí que eu não vi você conhece raluga machi é que ela finalizou uma mensagem do achitar cheirão que é para por todos os dias sine cinco litros de água para fluidificar o mentor dela é o mestre hilário pergunta o que ele acha ó eu não quer dizer eu sei quem que é essa raluga machi nunca conversei com ela nem nada mas é mentora o que que é é uma youtuber eu sei que ela tem uma produção maneira dos vídeos eu não conheço ela assim não não vou opinar sobre o trabalho dela porque eu não conheço mas assim o que o negócio da água fluidificada por eu acho ótimo isso daí porque você não vai gastar nada o mínimo que vai acontecer você vai ficar hidratado e os espíritos provavelmente vão de fato fluidificar a água então tem nada demais o que é ruim é quando começa assim a compra não sei o que faz não sei o que qualquer problema da pessoa tomar uma água que é fluidificada gratuitamente porque a fluidificação tem que ser só o vagabundo do joão de deus que vende água esse daí ele vem de água fluidificada porque não é espírito de deus né ele era uma mistura entre catolicismo e espiritualismo será o que ele não era espírita mas ele vem de água fluidificada que eles chamavam de água benzida sei lá que era a maior carágua dele né então assim eu acho que se não tem que pagar nada beleza realmente é deve deve receber a fluidificação dos bons espíritos você tava lá em brasil e você tava com o rodox sim né e ele foi no túmulo do lázaro sim né eu não sei se você é logicamente que ele conversou sobre isso com você né é você até fizeram uma live juntos tal depois o pessoal até bom dá uma olhada que ele foi legal pra caramba eu fiz uma live agora recente uma que incorporei eu não gosto de incorporar meu mentor espiritual que o apóstolo pedro sim e outra que eu incorporei extraterrestre duas vezes e do planeta sirius é isso é como é que é isso esse negócio você me levou outra pergunta mas assim eu ia perguntar sobre o lázaro mas acho que o lázaro já foi é como é que esse negócio de você incorporar um extraterrestre velho na verdade todos os meus amigos espirituais são essas terrestres porque eu antes de encarnar aqui de novo eu vivi em sírios que é um planeta mais evoluído entendeu e isso é normal está escrito lá no livro quem fala não sou eu é chico xavier está escrito no livro caminho da luz de manuel ele fala que é comum as pessoas viverem na terra por exemplo cometem suas faltas aqui depois irem viver no planeta mais evoluído aprenderem bastante coisa lá e voltarem para pagar suas fotos que no caso eu sempre me ferro nas expiações meus carmas toda vez eu tenho um monte de carma como todo mundo mas também ajuda com esse conhecimento que ele adquiriu em outro lugar ajuda a galera evoluir entendeu entendi é então deixa eu voltar lá no então aí se vem se traz junto seus amigos para trabalhar aqui esses esses amigos são todos de lá enviam com você lá como é que é comigo lá exato e faleceram também por exemplo os apóstolos todos eram de lá porque porque não tinha condição de você ter um espírito super evoluído como os apóstolos naquela época aqui entendeu porque o planeta era muito primitivo só tinha nego bruto entendeu na época o cara super violento então o que acontece tem que refletir o seguinte nós estamos hoje há 200 anos atrás mais ou menos 1800 nós tínhamos aí um bilhão de pessoas na terra hoje a gente tem 7 milhões essa diferença veio de outros lugares de outros planetas que nem sempre falam ficaram eles não estavam jogando dominó lá no mundo espiritual esperando para encarnar né o mundo não vai acabar pessoas jogando dominó oi o mundo não vai acabar não vai acabar nunca e essa história que o sol um dia vai apagar tal vai o nosso planeta vai daqui a uns sei lá eles falam 10 10 o nosso mundo vai acabar é daqui a uns 10 bilhões de anos acho que é por aí uns 7 bilhões de anos o sol vai virar uma uma gigante vermelha vai engolir a terra tal mas até aí a gente já não vai mais estar aqui a gente já vai ter mas e mas e as reencarnações assim e assim por diante isso que eu quero vão continuar em outros planetas e outros planetas a gente está só um pedacinho né a vida segue então as almas vieram de outros planetas para habitar a terra entendeu e vai continuar se muitas continuam saindo aqui em caneta totalmente quando eu trabalhava aqui em são paulo eu passava na calculândia quase todo dia e eu não tinha eu trabalho na santa efigênia ali e eu não tinha mediunidade quer dizer eu achava que não tinha mano mas eu sentia muito mal velho por causa da carga que tem ali é horrível primeiro que os caras parecem um zumbi né os caras um mil o que tá com a droga os caras batalha tipo meu totalmente é bizonho né se você gritar uma droguinha nossa cara parece um só horrível até do boeira é tá cheio de obsessor porque aonde tem um cara usando droga tem um obsessor você passando por lá você carrega esses obsessores junto com você se você passa em vibração baixa não você assim mas tipo assim se ele vê alguma se ele vê alguma ligação em você sim por exemplo alguma coisa aconteceu comigo quando eu comecei a ter mediunidade eu chegava no supermercado eu sempre tinha uns os espíritos lá da bebida aí um dia meu mentor me explicou que eles ficavam ali para quando vai uma galera para pegar a bebida eles vão junto entendeu aí foi mais pequenas vão para um bar porque no bar já tem um monte de espírito não quer ficar disputando a concorrência na concorrência você jogar bebida para o santo que dizem o espírito bebe né mas é besteira isso aí que santo bom vai a bebê não tô falando justamente obsessor mesmo é obsessor eu eu acho que eu tenho um ou então eu odeio bebida porque assim eu eu não bebo às vezes eu até tento experimentar mas é um negócio aqui no que bom ótimo melhor continuar assim é sério não tem não consigo bebê nunca fiquei bêbado na minha vida será que é um negócio melhor pode ser alguma coisa de vidas passadas você pode ter optado por vindo a isso para não ter problema tal mas às vezes é gosto né eu por exemplo gostava muito de sair de bebê já fui segundo momento não lembro se era quatro mil cinco mil baladas eu já fui eu antigamente velho o céu eu fazia balada de segunda a segunda eu sei fiz balada no mundo inteiro velho só pensava em beber pegar a mulher isso só só pensava em minha vida é isso entendeu e tipo assim depois eu conheci o espiritismo mudei 100% da água para o vinho agora sim é que eu tava falando mesmo que a gente tava falando da cracolândia lá dos espíritos obsessores que vai aí eu cheguei aí por exemplo que os espíritos ficam fazendo lá do lado do lado das bebidas ele fica esperando pra vai lá uma galera fazendo enxugas pega as bebidas e vão com eles vão junto que aí olha o cara vai bebendo eles vão bebendo junto eles vão captando essa energia entendeu entendi aí outro dia cheguei nos no lá e vi os espíritos aí eu falei só os babacas de cês bêbado e pensei isso só que eles ouviram e aí eles começaram a mana a me malhar lá dentro da dava tipo umas porrada energética em mim eu fiquei até tonto mas eu já não funciona assim mas é mas aconteceu isso mesmo meu mentor deixou porque é o peneço mas o que acontece olha esses vagabundos esses bêbados espírito cachaceiro o edu deixa eu explicar uma coisa pessoal do chat que é o seguinte a gente vai é muita pergunta então assim se eu se meu se eu for perguntar tudo que tá aqui vai ser mais de dez doze horas aqui não seguidor já vou já eu já vou seja a dele só então assim pessoal por isso que a gente tá falando super chat o super chat ele é do podcast o eduardo ele não cobra para esse tipo de coisa mas ele tem uma estrutura aqui eu acho o seguinte eu não sou nem um pouco contra os caras cobrarem pelo podcast os caras estão trabalhando não tem nada a ver com espiritismo eu quero fazer uma pergunta não é pra mim que vai o dinheiro é pra eles mas eles já estão que estão investindo grana estão perdendo tempo de gastar no tempo deles fazendo pode que eu gosto muito em gasto né então eles têm que ganhar não tem nada a ver com o espiritismo você paga faz uma pergunta boa e paga o o chat aí pra e vale a pena o pessoal entender também que a gente começou faz pouco tempo então ajuda a gente escreve aí e faz piques também para quem quiser quem está gostando manda um piquezinho aí para os caras qualquer valor aí tá na descrição o estando é podcast arroba gmail.com fala bruno responsável aí ó bebezinho é esse aí é um safatinho você quer ler edu não eu não tô vendo não tô nele aqui pode ler é do do verti o verti ele falou abaixo é qual o nome do planeta que o edu viveu no sistema de sírios então na verdade assim é segundo um mentor existem muitos planetas no sistema de sírios e o nome é relativo porque assim o que eu vivi é o mesmo que é administrado por jesus por isso que a forma biológica dos seres de lá é muito parecida com a nossa que quem desenvolveu essa forma biológica tipo assim vai ter vida na terra é no livro a caminho da luz chico xavier né do chico xavier é mano fala aqui há 4.5 bilhões anos atrás deus deu um pedaço lá pra que jesus criar cuidar da terra desde lá a nossa vida já vem sendo programada e aí jesus coloca os seus geneticistas que não são nem pra comprar com ninguém aqui na tete com os caras top e eles eles escolhem como que vai ser desenvolvida a vida baseado no que eles têm ali biologicamente falando então ele vê lá até h2o tem moléculas de oxigênio que antes não era assim né era era um monte de lava e tal tinha só minérios pesados que foram decaindo com o tempo e tudo mais e aí ele tanto que se você for estudar biologia você vai ver que eles não têm explicação de como que surgiu a primeira célula o resto da evolução é muito plausível mas na primeira célula não tem a explicação concreta tinham lá algumas algumas uns aminoácidos algumas proteínas é mas formar uma célula que é um organismo super complexo não tem então todos esses processos foram criados e acompanhados por esses espíritos então por isso que existe essa diferença biológica entre um planeta e outro coisa e tal mas basicamente é isso o jefferson martins está perguntando ah ele vai falar sobre acho que foi o recado que ele pediu lá no início sim no instagram ele vai responder no instagram então vai lá arroba espiritismo underline raiz ou e também no arroba e sabag s-a-b-b-a-g fala bruno tem do o felipe manuel felipe manuel depois você manda a sua é que ele não mandou a pergunta só a pergunta você só mandou o superchat vou mandar aqui do el o el posso ir desdobrado no hospital que você trabalha posso ir hoje desdobrado no hospital que você trabalha pode na verdade assim muitos dos meus seguidores trabalham comigo lá o que ele quer dizer com isso o que ele quer dizer com o seguinte em cima da minha casa tem um hospital espiritual que tem lá eu não sei exatamente quantos leitos devem ter mas tem que eu sei trabalhando 400 espíritos na minha equipe de forma geral então o que acontece alguém morre pode ir habitar esse hospital temporariamente não é um hospital entendeu as pessoas obsessores que são resgatados vão para esse local também entendeu então mas ele diz se ele pode hoje desdobrado ele diz o que em projeção ele pode dormir sair do corpo e pra lá isso seria projeção astral é as pessoas chamam isso de projeção astral e o Allan Kardec chama de desdobramento desdobramento mas é a mesma coisa de projeção astral interessante vai vir aqui no dia 23 eu acho se não me engano o Wagner Borges ah legal que ele fala de projeção astral e é um assunto que assim eu não tenho conhecimento quase que nenhum é mas eu acho que é interessante acontece que quando a gente dorme a gente sai do corpo então assim o que aconteceu já comigo é eu já recebi recados de pessoas que estavam vivas assim como nós por exemplo eu tava na minha casa apareceu meu funcionário um espírito lá eu falei eita aí eu comecei a conversar com ele e aí ele falou não e aí eu percebi que ele fazia parte da minha equipe espiritual né embora ele não saiba disso quando ele tava acordando esse é muito louco né porque você vê o cara tão funcionário mas ele não tinha consciência nenhuma e ele quando dormia o espírito dele ia ajudar no nosso tal sim ele veio reencarnar comigo junto entendeu aí o que acontece eu falei pra ele assim me dá alguma coisa que é você alguma prova ele falou o mouse da minha casa tá quebrado né só que tipo assim eu sou um cara que nem conversa com as pessoas porque eu não tenho tempo pra fazer as coisas então eu não fico conversando e aí cara como é que tá o mouse da sua casa não tem como saber disso tá ligado começo conversa muito objetiva tipo ou é de negócio ou é de espiritismo não tem outra conversa minha vida inteira é desse jeito não fico jogando papo fora não que eu não gosto eu gosto mas eu não tenho tempo aí o que aconteceu eu cheguei no dia seguinte na empresa fui lá antes de falar com ele falei galera eu vou fazer uma pergunta pra ele e contei a história não nem aconteceu eu falei vamos ver se vai responder que sim ou não chamei todo mundo testemunho falei o mouse da tua casa tá quebrado ele falou tá como é que você sabe então era ele mesmo entendeu porque senão eu não teria eu não teria essa informação você não vai na casa dele né eu tenho dormindo mais porcamente eu tô achando que meu espírito ele deve tá numa rave cara porque tá difícil eu sei que a gente morreu a gente que a gente aqui eu vou ser o bruno acidente aéreo eu sou aí que a gente morreu porra toda hora sabe que que aconteceu e sabe que que aconteceu a gente continuou e como espírito fazendo podcast com gente agora tô até na dúvida você já não tá morto eu não te falei que também eu sei que a gente morreu no acidente aéreo também eu falei esses dias que a gente caiu no elevador meu a gente tá então a gente tá bem perto de mas existe um monte de situações tá por exemplo você acha que não tem podcast no mundo espiritual não sei claro que tem ou vocês tem que entender o mundo físico é a copa mal feita no mundo espiritual mal feita mal feita porque por exemplo você pega o nosso lar que eu acho que foi em 1945 que foi escrito por André Luiz escrito por Chico Xavier editado pelo espírito André Luiz ele fala lá sobre TV de LED naquela época os caras estavam começando a TV de tubo nos Estados Unidos que era gigante branco e preto eles falam sobre computador sobre TV de LED então lá os caras já tem que uma tecnologia 500 anos tecnologia que tá chegando agora pra gente então